Bora pra falar da avaliação do governo Lula. Sabe que eu tô acompanhando com muita atenção o caso das joias, né? E o pessoal volta e meia cola por aqui pra cobrar, né? Falar, pô, o governo agora é do Lula. Você ainda tá falando do Bolsonaro, hein? E aí aquele papo, né, do meme? E o PT, hein? E o Lula? Então chegou a vez, cara. Esse canal aqui, injustamente chamado de PT Oro, vai se dedicar a ver a quantas anda o governo petista. Essa é a notícia. Essa é a nossa Breaking News. Tem data folha mostrando como é que tá a aprovação do governo Lula. Vamos pra CNN e depois eu vou acrescentar aqui um comentário do UOL. Tenho certeza que vai engrandecer esse vídeo. Vem comigo que com o tempo você vai entender. Bora, CNN, primeiro. Tá prontíssimo pra gente poder divulgar pra vocês. O data folha divulgou uma pesquisa com avaliação dos brasileiros sobre o terceiro governo de Lula. Vamos ver, então, o que aparece aí pra vocês. Tá aparecendo pra você na TV e também pra mim aqui no telão. Então daqui a pouquinho a gente conversa aqui de dentro do estúdio. Enquanto você vê aí, é melhor até pra você conseguir ver os números. 38% dos entrevistados avaliaram o governo Lula como ótimo ou bom. 30% avaliaram como regular. 31% avaliaram como ruim ou péssimo. E 2% disseram que não sabem avaliar. Muito bem. Quero só relembrar as pesquisas da data folha sobre a aprovação do governo Bolsonaro. Ao longo desses quatro anos, vários articulistas chegaram a essa mesma conclusão. Se você voltar ali nos comentários do pessoal, você vai ver muitos deles dizendo o seguinte. O bolsonarismo tem um núcleo duro de apoiadores que ficou na casa ali dos 20%. Então tem 20% ali que fechou com a direita maluca e não volta atrás. Então assim, quando você tem 31% de ruim e péssimo, são esses 20% que já estavam como dado. Mais uns 10%, 11% ali. E aí é o... Aí é o caso de alguém olhar para isso aqui e perguntar o que está errado. Vocês estão vendo aí que a pesquisa mostra setembro de 2023 e também passando por junho de 2023, quando ocorrera uma outra pesquisa e também março deste ano, 2023, para a gente poder fazer a comparação. Está vendo? A avaliação do governo como ótima ou boa, ela teve uma leve oscilação, porque aqui a gente considera a margem de erro, de 40% para 38%, oscilação para baixo. Mas tem uma oscilação para cima que é importante. Quem considera ruim ou péssimo foi de 30%, uma leve oscilação para 31%. Isso aqui é bem relevante da gente avaliar. A pesquisa também mostrou onde e por quem Lula é mais aprovado e mais rejeitado. Aqui é interessante a gente poder ter esse tipo de pesquisa. Vamos então acompanhar aqui. Só mais esses dados aqui com o CNN e iremos para o UOL. Vamos lá, onde é que Lula é mais aprovado? E nos mostram os resultados. Vejamos então, onde Lula é mais aprovado. No Nordeste, 49%. 53% entre os menos instruídos, 43% entre os mais pobres. Beleza. Aí, veja só, a classe média brasileira costuma olhar para esses dados, que são mais ou menos os mesmos, onde Lula é aprovado e por quem é mais aprovado, em que segmentos da sociedade, né? São mais ou menos os mesmos desde o primeiro mandato. E o pessoal olha para esses dados aí que estão na tela e fala assim, tá vendo, ó? Tá vendo? Só burro e pobre e fudido vota no Lula. Então, o Lula é coisa de quem não sabe o que é bom para o Brasil. Essa é uma tese. A outra tese é, essas pessoas sabem o que é bom para elas, né? A primeira hipótese parece suja e preconceituosa. Não por acaso, hoje em dia, o pessoal só levanta ela quando acha que não tem nenhum celular filmando, celular gravando, né? A segunda hipótese me parece mais realista, porque percebe nesse segmento da sociedade a capacidade que todo mundo tem, que é de perceber quais são os próprios interesses e tentar contemplar esses interesses, afinal de contas, né? A situação de Lula também é melhor entre os mais pobres, como você vê aí, portanto, com 43%. Já a rejeição, ou seja, aquele pessoal que torce o nariz quando ouve falar do nome de Lula. A gente tem 39% região sul do país, ou seja, um total de zero pessoas surpreendidas, né? Porque a gente já via que era isso mesmo, o sul do país é um pouquinho mais avessa. Apesar de ter votado bastante em Lula, é um pouquinho mais avessa ao nome de Lula. Entre os mais escolarizados, correspondem 39%. Entre os que ganham entre 5 e 10 salários mínimos, a rejeição é de 44%. E entre os evangélicos, a rejeição é de 41%. Quanta informação interessante, hein? Para a gente poder interpretar aqui o cenário. Muito bem, então, os recortes de aprovação e rejeição a Lula dentro da sociedade brasileira. A pesquisa do Datafolha nos é informada aqui pela CNN Brasil. Agora a gente vai para o UOL porque eu quero ouvir lá o Josias. E a conclusão do Josias, eu não sei se ele vai usar esse termo, que é simplório demais para o sofisticado Josias. Mas a conclusão dele é a seguinte, rapaz. Estamos diante de um governo meia boca. Meia boca, é isso. Você classificaria como o quê? O governo do Lula em Josias? Ótimo, bom, regular, ruim, péssimo? Onde você colocaria ele? Se você observa friamente, Fabíola, o governo é um governo regular. Ele é regular por quê? Ele fez no início, na largada, o que deveria ter feito. Reconstruiu programas sociais que haviam sido destruídos na gestão Bolsonaro. Implantou em áreas estratégicas como saúde, educação, é uma administração mais técnica, pessoas que têm mais vocação para lidar com as matérias tecnicamente. Nízia Trindade, no Ministério da Saúde, o Camilo Santana, um governador petista do Ceará. O Ceará que tem indicadores nessa área de educação, que são indicadores muito invejados por outros estados, que servem de base para fixação, formulação de políticas públicas ao redor do país. Vamos só destacar esses dois nomes que Josias escolheu começar citando, como boas escolhas do governo lá no início. Nízia Trindade, Ministra da Saúde, estava na Fiocruz. A Fiocruz é uma fundação que tem uma gestão quase autônoma, mas, de alguma forma, a política, a presidência da República, todo esse pessoal pode se articular para mexer na Fiocruz. E tentaram derrubar essa mulher de tudo quanto é jeito, para fazer valer um tal princípio anticiência meio olavista durante a pandemia, não conseguiram. E a gestão da Fiocruz foi exemplar, todo mundo fala bem aí no meio. Aí ele menciona também Camilo Santana, esse com perfil muito mais político, governador do Ceará, que é o estado mais bem-sucedido do Brasil no quesito educação. Então, Josias está pontuando isso para dizer que, na visão dele, tem uma preocupação com essas áreas que dizem respeito aos serviços mais básicos, que a população brasileira precisa. Lá na base da sociedade, o que você precisa? Saúde e educação. Então, Josias está falando ali, a prioridade é a seguinte, Recompor Saúde e Educação, os caras tentaram. Pelo menos foram atrás dos nomes mais adequados que a gente tem, entre os nossos quadros, dentro da nossa sociedade. Pelo menos disso eles foram atrás, diz Josias. Então, são pessoas que entendem da área. E ele também fez uma gestão sensata, Fabíola, na área econômica. Mandou lá uma proposta para substituir uma regra nova, para substituir o teto de gastos, conseguiu domar a inflação, foi favorecido por indicadores externos, pelo comportamento do mercado interno. Tem isso, o Lula deu sorte de novo. Dia desses ele pegou o microfone ali e falou, ah, dizem que tudo que dá certo no meu governo é sorte. Então votem em mim mesmo assim, que sorte é importante. Meteu um papo desses. Política complicada. Não perde uma oportunidade de falar em eleição. Mas, efetivamente, a inflação de alimentos, Fabíola, estava rodando na casa dos 15% em agosto do ano passado. Aliás, caiu 15% de agosto do ano passado até agora. E isso não é uma coisa negligenciável. A inflação está estabilizada, os juros começaram a cair. Agora, do ponto de vista político, a gente observa, Fabíola, que todo o discurso do Lula se dilui quando ele, para obter maioria no Congresso, e é razoável que ele obtenha, ele se sujeita a qualquer coisa que o centrão lhe apresenta. Você pode admitir que o centrão ingresse no governo, mas você precisa condicionar a indicação do nome. Não pode ser um nome qualquer, não pode ser qualquer fufuca para substituir uma técnica como a Ana Moser, por exemplo. Você coloca um fufuca qualquer. Muito bem, aqui a gente percebe que a análise de Josias está centrada nos nomes do primeiro escalão. Mencionou dois destaques positivos no início, mais ou menos como o que analisa um jogo de futebol, e agora vem com o destaque negativo ali do meio para o final. Josias está nos contando a história do Ministério dos Esportes, que estava na mão da competente da séria Ana Moser, e foi passado para um fufuca. Por quê? Porque o centrão, nesse momento, olhou para o Ministério dos Esportes e falou Cara, esse Ministério está gostoso, está suculento. Quero, eu quero. Está vindo aí a aposta, vai regular a aposta. Nossa, quanto dinheiro, eu quero tudo. E aí, ganharam tudo. E é isso. Então, parece que na visão do Lula é essa. Eu quero deixar saúde na mão de gente séria, eu quero deixar educação na mão de gente séria. Esporte, dá para os vagabundos lá. Com todo o respeito, viu, fufuca? Então, você desqualifica a sua gestão. E, de resto, Fabiola, o Lula tem deixado a desejar em outras áreas. Cada viagem internacional que ele faz, ele conseguiu reconstruir ou desfazer aquela imagem de párea que o Brasil tinha obtido, a fama de párea que obteve durante a gestão Bolsonaro. Mas ele não consegue retirar a polêmica das suas incursões internacionais. Por onde ele viaja, ele arruma a polêmica. Uma hora ele equipara a Ucrânia e Rússia, agressor e agredido. Outra hora ele achega o seu governo ao Putin, dizendo que o Putin não vai ser preso se vier ao Brasil, desrespeitando a decisão do tribunal. Vocês viram isso aí? Pegaram ele de surpresa, hein? Pegaram ele de surpresa com essa pergunta. Vai prender o Putin se o Putin for ao Brasil? Ele falou, eu não. Mas e o Tribunal Penal Internacional? Ele falou, nem conheço. Aí pegou mal pra caramba, foi para a imprensa indiana, deu um rebu no mundo inteiro. Quando voltou para o Brasil, daí sim, daí já estava treinado e deu uma resposta mais adequada. Aí a segunda resposta dele foi, o Brasil tem um judiciário independente, temos instituições sólidas, não é o presidente da república que dá ordem de prisão, temos que ver isso aí. Essa era a resposta diplomática, centrada, equilibrada e principalmente sabida, né? A resposta que conhece, conhece a saída, sabe para onde escapar, para evitar a saia justa, né? A primeira resposta foi meio desinformada, infelizmente. Josias tem toda a razão aqui. É penal internacional. Outra hora ele faz acenos a essas ditaduras companheiras aqui da América Latina, que devem ao Brasil. Então ele não consegue tirar a radioatividade das suas viagens internacionais. Então em muitas áreas ele deixa a desejar. Acho que regular é um bom patamar. Não é ruim e péssimo, jamais. Não se pode classificar a gestão atual como ruim e péssima. Também ótimo e bom. Acho que seria um exagero para o Lula, Fabiola. Foi um avanço, mas não é. Ainda estamos longe do ótimo. Longe do ótimo parece certo. Embora, ao final do comentário, Josias, de alguma maneira, respalde aqueles medos irracionais que o brasileiro foi levado a ter de países severamente prejudicados por sanções econômicas. Países que jamais, nem que quisessem, poderiam nos fazer mal. É importante ter isso em mente para a gente não cair em qualquer tipo de pânico propagado. E aí, eu fico pensando se o Lula não poderia largar a mão da conciliação e enfrentar centrão e militares ao mesmo tempo, tudo com o valoroso apoio da sociedade brasileira e dessa mídia hegemônica, que poderia incentivar e bancar esse embate. Esse é o meu sonho. Mas é só isso mesmo. O meu sonho. Amém. Amém.